A história vai brincar, mas não é o Brasil Santos A história vai brincar, mas não é o Brasil Santos O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o porra, da Série C, caralho Tuvido essa broca? Nenhuma dúvida, nenhuma O Brasil, a história vai brincar, mas não é o Brasil O que é isso?